Ok, vamos dar continuidade aqui. Bom, pessoal, o que eu poderia mostrar agora para vocês? Eu poderia mostrar, por exemplo, o uso do if, o uso do c, no caso, o uso dos laços de repetição, o while e tudo mais. Mas, no meu primeiro DVD, onde eu ensinei a criar um sistema completo, vejam que eu mostrei aqui, no primeiro vídeo-aula, atributos, operações básicas, if, laço de repetição do while, enfim, eu mostrei algumas coisas nesse sentido, alguns comandos, tá ok? Vejo que eu tenho aqui, por exemplo, o if. Deixa eu abrir ele aqui. Simples, do uso do if. Vamos ver agora um pouquinho mais. Se não, essa linha aqui. Tá, então, qual a mensagem que vai aparecer. Muito bem, então, aqui vocês viram que eu ensinei a questão do if, laço de repetição, no meu DVD também de algoritmos, eu ensinei muita coisa aqui desses comandos básicos. Então, pessoal, neste curso aqui, vejo até que tem aqui a parte de controle de estoque, onde eu ensinei a criar um formulário de controle de estoque, enfim, vejam que... Muito bem, pessoal. Olha só. Então, aqui, enfim, tudo que você precisava aprender para criar um sistema de estoque, eu acabei mostrando neste curso aqui, ok? Então, deixa eu maximizar aqui. Então, eu não vou voltar agora novamente a isso aqui, ok? Nada disso aqui. Vamos partir para coisas novas. Então, vou fechar isso aqui. Então, pessoal, pulando a parte de laços, pulando a parte de if, switch, case, os comandos, atributos, está certo? Aquele feijãozinho com arroz que eu mostrei no meu primeiro DVD, na parte inicial. Então, agora a gente começa a ver mais itens. Por exemplo, a parte de métodos, métodos que retornam com passagem de parâmetros, orientação a objetos. Então, tudo isso a gente começa a ver a partir de agora, está ok? Então, eu vou pegar este exemplo simples que a gente tinha feito aqui, eu vou dar aqui um CTRL-C, para que a gente possa, então, iniciar os estudos de métodos. Então, vamos dar o nome aqui de... Vamos dar o nome, então, aqui de entrada dados métodos. Métodos simples, ok? Na verdade, já vamos dar aqui o nome de void. Métodos simples void, que vocês já vão entender o que a gente vai fazer aqui. Então, métodos simples void. Muito bem. Bom, primeiramente, o que vem a ser o método, né, pessoal? Então, o que são, pessoal, métodos são pequenos trechos de códigos que a gente insere dentro da nossa aplicação. Então, você tem um programa lá com 200, 300, 500 linhas, você pode dividir isso aí em diversas partes, em diversos trechos de códigos, para que você consiga, então, modularizar um sistema, você consiga manipular de uma forma mais construtiva, mais organizada, mais legível o seu código. Então, isso são métodos. Então, tem vários tipos de métodos, métodos que retornam argumentos, métodos que não retornam. Então, tudo isso a gente vai estar vendo a partir de agora. Por exemplo, vamos supor que nesse exemplo simples aqui, aqui, se lembra que a gente tinha aqui para ler o nome, né? Deixa eu pegar um outro aqui em que a gente tinha... Deixa eu ver um outro que a gente tinha aqui, e a parte das duas variáveis aqui, ó. Esse camarada aqui, deixa eu pegar aqui. Acho que esse exemplo aqui vai ser o que eu melhor. Vocês vão conseguir entender melhor isso aqui. Void. Deixa eu apagar isso aqui. Eu não vou usar esse try aqui. Simplesmente, a gente vai ter as minhas variáveis, que eu vou ler. Esse aqui. Veja que se eu rodar isso aqui, é aquele exemplo que a gente tinha feito antes. Simplesmente, ele vai pedir, então, a nota 1, a nota 2 e vai mostrar. Tá ok? Então, nota 1, 5, nota 2, 8, média 6,5. Beleza. É isso o que está fazendo, então, esse método simples void. Então, eu vou criar um método agora, para a gente poder separar isso aqui, em que, por exemplo, eu vou criar um método simplesmente para a gente ler essas informações aqui, para ele ler esses dados. Tá ok? Então, como é que eu faço para mim criar um método? Então, eu vou criar aqui um método para ler o conteúdo, então, das minhas notas. Tá ok? Então, aqui, ó, public. Vamos usar o public, indicando que ele poderá ser visualizado por qualquer outro ponto aqui da minha classe, inclusive externamente. Tá ok? Então, public. Eu vou ter que usar o static, nesse caso aqui, pessoal, pelo fato de que, como eu vou estar utilizando aqui dentro, vou estar tendo que manipular ele em um outro método que é o static, então, eu também vou ter que criar ele estética aqui. Então, é muito cedo agora, nesse momento, para mim entrar em muitos detalhes com relação a ele, mas basta vocês entenderem que, através dele, eu estou indicando que ele deve ser compartilhado, então, por todos os demais objetos. tá certo? A partir desta minha classe aqui. Tá ok? Então, depois, nessa frente, quando a gente entrar firme na parte de orientação a objetos, né, encapsulamento, daí a gente vai entrar em mais detalhes com relação ao static. Então, public.esthetic void. Por que eu vou usar o método void, pessoal? Porque, neste momento, eu não quero que ele retorne nada, simplesmente eu quero que seja executado este meu método. Então, poderia ser, tipo assim, eu ler notas. Olha aqui, ó. Ler notas. Beleza. Então, aqui, agora, eu vou pegar isto daqui, ó. As minhas duas notas que estão aqui, e vou colocar eles aqui dentro. Certo? Então, eu criei um método que vai ser utilizado para mim ler notas. Simplesmente, o que ele vai fazer? Ele vai ler as notas. Nota 1 e nota 2. Tá ok? Desta forma aqui, com certeza, se eu mudar a compilar isto aqui, vai dar erro. Tá? Vários erros. Tenho dois erros aqui. Primeiro porque, o seguinte, esta minha variável aqui, ó. Aqui, ó. Não encontrou a variável nota 1. Não encontrou a variável nota 2. Então, eu tenho erros aqui. Por que? Porque, vejo que eu não tenho, não está a público estas minhas variáveis aqui. Vejo que eu criei elas aqui dentro do public.esthetic void.main, que é um outro método. Então, eu vou tirar elas daqui e vou definir elas aqui, ó. Tá ok? Certo? E agora, se vocês compilarem, isso daqui também vai dar erro. Quer ver uma coisa? Pode ter certeza que aqui também vai dar erro. 6 erros. Olha só. Quantidade de erros que deu aqui. 6 erros. Por que, ó. Não estetic. Então, vejo que eu tenho métodos estáticos aqui, mas a minha variável eu não defini como sendo estetic. Certo? Então, eu vou definir ela como sendo estetic para que eu possa estar usando dentro desses meus métodos estéticos aqui que eu criei. Vamos compilar isso daqui agora. E agora, finalmente, temos o processo completado com sucesso. Significa que se eu rodar isso daqui, ó. Tá? Olha só o que vai fazer. Processo completado com sucesso. A média das notas foi zero. Certo? Por quê? Porque nós não chamamos esse método ler notas aqui. A gente precisa chamar para que ele possa ser, então, executado. Então, aqui eu mando chamar ele. Vamos editar, então, aqui, ler notas. Veja que ele já me traz ali automaticamente. Então, aqui estou chamando o método ler notas, que é este ali embaixo. Então, se tu vier aqui e mudar rodar esse arquivo agora, vamos ver aqui compilando. E agora vai executar. Ó, digitei a nota 1, 5. Nota 2, 8. Média 6.5. Ou seja, a partir de agora, então, a gente criou um método, um método para rodar isso daqui. Ok? Então, pessoal, já estamos introduzindo na parte, então, de métodos. A gente vai criar um monte de métodos no curso. Vai ter muitos e muitos métodos de tudo que tipo, com retorno, sem retorno. Sempre que você ver a palavra void, significa que ele não vai retornar nada. Apenas vai ser executado. Ok? Valeu, até a próxima aula. Tchau.